Bem-vindos de novo. Agora vou dar-vos a conhecer os conceitos de trabalho e energia. Estas até são duas palavras que certamente usam no vosso dia-a-dia e até têm uma intuição sobre o seu significado. Intuição que, apesar de ser fora do contexto da física, talvez até esteja de algum modo relacionada. Então, trabalho. Sabe o que significa trabalho? É a atividade que desempenhamos. Vamos para o trabalho e recebemos um salário. Em física, o trabalho é, vou usar muitas palavras, cujas definições acabam por formar um círculo vicioso. Mas quando começarmos a fazer contas, a resolver exercícios, terão uma noção mais concreta do que são efetivamente. Então, o trabalho é energia transferida para um sistema através da aplicação de uma força ao longo de um determinado deslocamento. Vou escrever. Energia transferida através da aplicação de uma força. Fui buscar isto à Wikipédia porque criei uma definição relativamente fácil de entender. Energia transferida através da aplicação de uma força. Isto faz-me algum sentido, mas podem questionar-se. Sei o que é a força. É igual a massa vezes a aceleração. Mas o que é a energia? Pesquisei a definição de energia na Wikipédia e encontrei uma. Bom, isto é giro, mas também nos dá a entender que são apenas conceitos que usamos para perceber aquilo que entendemos por movimento, força, trabalho e tudo isso. No entanto, não são noções independentes. Estão relacionadas. Na Wikipédia encontram que a energia pode ser definida como a capacidade de produzir trabalho. Os conceitos acabam por definir-se mutuamente. Esta foi, de facto, a melhor definição que encontrei. Apenas estas definições não nos dão muita informação e, por isso, vou avançar para as fórmulas, que nos darão uma noção mais concreta do significado destes conceitos. O trabalho em mecânica, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Imaginem que tenha um bloco. Vou usar outra cor porque o amarelo começa a tornar-se enfadonho. E aplico-lhe uma força de... Imaginemos que aplique sobre ele uma força de 10 N. 10 N. E ao aplicar essa força de 10 N, desloco o bloco, sei lá, 7 metros. 7 metros. O trabalho aplicado sobre este bloco, ou a energia que transferi para este bloco, o trabalho é igual a força, que é 10 N, vezes o deslocamento, vezes 7 metros. E isso é igual a 70, 10 vezes 7, N vezes metros. N-metro é uma possível forma de descrever o trabalho. Isto é o mesmo que um Joule. Farei outro vídeo a explicar o que Joule fez. Joule é a unidade de trabalho e é também a unidade de energia. Trabalho e energia são, digamos, de alguma forma equivalentes. Se olharmos para as definições da Wikipédia, o trabalho é a energia transferida através da aplicação de uma força. A energia, por sua vez, é a capacidade de produzir trabalho. Vou pôr de lá destas definições que, de certa forma, constituem um círculo vicioso. Vamos usar esta definição que me parece ser um pouco mais útil para nos ajudar a entender os tipos de trabalho que se pode fazer e a energia que transferimos para um objeto ao fazermos esse trabalho. Vou mostrar-vos alguns exemplos. Imaginem que tenho um bloco, tenho um bloco de massa M, tenho um bloco de massa M que está em repouso. Depois aplico-lhe uma força. Imaginemos que aplico uma força F ao longo, acho que já estão a adivinhar, e provoco um deslocamento igual a ΔR. Empurro este bloco a uma força F ao longo de um deslocamento igual a ΔR. O que quero calcular é... Bom, já sabemos qual é o trabalho. Por definição, trabalho é igual a esta força vezes este deslocamento durante o qual empurro o bloco. Mas qual será a velocidade deste bloco aqui no final? A força aplicada vai provocar movimento. Estou a assumir que não há atrito aqui. A força não se limita a deslocar o bloco a uma velocidade constante. A força é igual a massa vezes aceleração. Então eu vou acelerar o bloco. Apesar de no início eu estar parado, aqui, ao chegar a este ponto, o bloco já terá alguma velocidade. Não sabemos qual é, porque estamos a usar variáveis e não números. Mas vamos calculá-la em termos de V. Se se lembrarem das equações de movimento, e se não se lembrarem a volta e atrás, ou se não tiverem visto os vídeos, digo-vos que há um conjunto de vídeos sobre movimento de projetos e cinemática, ensinei-vos que podemos relacionar a variação da posição ou deslocamento e a variação da velocidade de um corpo com aceleração constante. Vou usar outra cor só para variar. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E como já aduzimos esta expressão, agora não vou voltar a fazê-lo. Nesta situação, qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial era zero, correto? Podemos substituir na equação e fica Vf² é igual a duas vezes aceleração vezes deslocamento. Podemos reescrever a aceleração em termos de força e massa, certo? E qual é a aceleração? Então, F é igual a MA, ou a aceleração é igual a força a dividir por massa. Isto dá Vf² é igual a duas vezes força a dividir por massa vezes deslocamento. Podemos aplicar a raiz quadrada a ambos os lados, se quisermos, e dá a velocidade final deste bloco, neste ponto, é igual a raiz quadrada de 2 vezes força, vezes deslocamento, a dividir por massa. É assim que podemos calculá-la. E há uma coisa interessante aqui no que acabámos de obter. Encontrou alguma coisa semelhante à definição de trabalho? Claro, a expressão força vezes deslocamento. Vamos escrever outra equação. Se soubermos a velocidade de um objeto, será que conseguimos determinar o trabalho que tem de ser aplicado no sistema para atingir essa velocidade? Podemos substituir força vezes deslocamento por trabalho, já que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Vamos partir desta equação para não termos de voltar e levá-la ao quadrado. Vf ao quadrado é igual a 2 vezes força vezes deslocamento, ou seja, trabalho, esta definição aqui, 2 vezes trabalho, a dividir por massa. Vamos multiplicar ambos os lados desta equação pela massa, massa vezes velocidade. Não temos de escrever. Vou eliminar este F porque sabemos que inicialmente o corpo estava em repouso e que a velocidade será, chamemos-lhe simplesmente, V. M vezes V ao quadrado é igual a 2 vezes trabalho. Dividimos ambos os lados por 2 e fica trabalho é igual a M V ao quadrado sobre 2. Dividemos os lados por 2. E como é evidente, a unidade é Joules. Isto é interessante. Agora, se souber a velocidade de um objeto, posso determinar, usando esta fórmula, que não foi muito complicado deduzir, espero eu, posso determinar qual o trabalho que foi aplicado no objeto para que atingisse aquela velocidade a partir do zero. E a isto, por definição, chama-se energia cinética. Isto é a energia cinética. E mais uma vez, a definição da Wikipédia diz que é a energia provocada pelo movimento o trabalho necessário para acelerar um objeto de uma situação de repouso à sua velocidade atual. E por isso vou deixar-vos com esta fórmula. A energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado a dividir por 2, ou 1 meio vezes M V ao quadrado. É uma fórmula muito comum. Vou deixar-vos com isto. Esta é uma forma de energia. Vou deixar-vos com esta ideia e no próximo vídeo vou mostrar-vos outra forma de energia. Depois vou dar-vos a conhecer a lei da conservação da energia. Aí é que estas coisas se tornam úteis, porque, como poderemos ver, como uma forma de energia se pode converter em outra para percebermos o que acontece a um objeto. Até breve. Tchau. 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 Tchau.